E o Flusão mostrou o que se faz quando você pega um time fraco, bate em casa e bate fora, 5x1 no agregado. O Fluminense com dois gols do Cano e outro de John Kennedy está na semifinal da Copa Libertadores depois de 15 anos. Temos um brasileiro garantido na final da Copa Libertadores, temos Fluminense Internacional na semifinal e o Fluminense vai atrás dessa conquista inédita. E eu tô parando pra pensar no Diniz, porque esse trabalho tem a assinatura dele. O cara, já pensou se ele ganha essa Libertadores pelo Fluminense? Ele vai ter sido o cara mais sortudo de 2023, competente também e vitorioso. O cara em 2023 assume a seleção brasileira, que é o sonho de qualquer treinador. Conquista uma Libertadores, a inédita na história do Flu, entra na história do Fluminense de uma vez. Um Fluminense que tem jogadores experientes e também jovens, Ganso, Felipe Melo, Fábio, jogadores com uma experiência absurda, o que o Fábio ganhou no futebol, o que o Felipe Melo ganhou no futebol. O Ganso tem Libertadores, o Cano tem muita experiência. Realmente o Diniz conseguiu formar um grupo de jogadores que jogam futebol muito convincente. E você para pra olhar, Fluminense na fase de grupos, porrada no River. Jogou com o Argentino Júniors, porrada no Argentino Júniors. Pega o Olímpia, que tem tradição, que é um time grande no Paraguai, que tem três Libertadores, mas que tem um time bem fraco. Mostrou para o seu rival Flamengo como se faz. Bateu em casa, bateu fora, 5x1 no agregado, flusão com merecimento na semifinal e temos um brasileiro na final da Copa Libertadores.